Bom dia, gente! Nossa, quem ia ser doida de máscara? Sou eu! Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês verem um pouquinho do meu dia-a-dia, como que tá sendo aqui na Irlanda. Fez um ano e nove meses que eu tô morando aqui, né? Vou fazer um ano e dez meses daqui a uns dias. E eu achei interessante eu mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, como que tá sendo depois desse lockdown que teve quase praticamente o tempo todo que eu morei aqui. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, posso trazer mais. E agora são cinco e cinquenta da manhã, eu tô indo pro ponto de ônibus pra pegar o ônibus pra ir pro trabalho. Eu tô de máscara já porque tá muito frio, tá ventando e eu tô um pouquinho doente. E a máscara ajuda, tipo, a abafar, sabe? O vento. Porque aqui vento demais. Mas eu tô bem agasalhada, touca, cachecol, jaqueta, luzinha. Tem que se cuidar, gente, senão fica doente. E aí é um problema. Tô indo pro trabalho agora. Normalmente eu acordo cinco e vinte da manhã, me arrumo. E saio pra vir pro ponto pra pegar o ônibus. Tô chegando aqui já. E é isso. Dá pra vocês verem como que tá escuro. Aqui é um parque que tem na frente da minha casa, gente. Olha esse breu. Não dá pra ver nada. E é isso. Parece que, tipo assim, tá de noite. Tem dia que a lua tá aqui. Tipo, eu acordo e temos a lua pra nos iluminar. Hoje não tá, mas normalmente sim. Então, gente, tô quase chegando no meu trabalho. É agora umas seis e meia da manhã. Tá friozinho hoje, mas não tá tanto igual esses últimos dias. Eu chego mais cedo assim porque eu trabalho no café da manhã. Então eu preciso chegar cedo pra umas coisas. E... Abrindo. O pessoal vem tomar café. O pessoal é que é hóspede do hotel. Bom, gente, eu tô aqui no meu trabalho já. E agora eu vou trabalhar. Beijo. Acabei de sair do meu trabalho. E eu vou no mercado. Eu trabalho aqui no centro de Dublin. Então, tipo, pra mim no mercado é bem fácil porque tem em todos os mercadinhos próximos. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Aqui é a Parnel. É uma das ruas bem conhecidas do centro. E essa aqui é a estação do Luas. E aqui é a O'Connell Street. Que tem o Spire lá na frente. Mas a gente vai atravessar e vai continuar aqui na Parma. Bom, a gente já parte esse botãozinho pra liberar o semáforo. Mas às vezes não tá vindo carro como agora. Daí a gente atravessa, né? Porque ficar aqui parada, não. O texto é aqui. E o Lidl é ali. Bom, eu vim aqui comprar algumas frutas pra mim. E uma salada. Porque eu já tenho coisa em casa, tipo carne. Então meio que não preciso. Mas eu vou mostrar algumas coisas do preço. Mais ou menos pra vocês darem uma olhada. Isso aqui são refeições prontas. Pra quem, tipo, não tem muito tempo de cozinhar e tal. São bem boas. Aqui é forte que ficam as carnes. Eu acho que carne aqui no Tesco é meio caro. Eu prefiro particularmente comprar no Lidl. Também tem o Polonês, que é um mercado que vende produtos da Polônia. Mas tem frango lá que é bem bom. E é mais um ponto. Eles vendem por quilo. Essa etiquetinha aqui significa que você tem 25 centavos de desconto. Não vai achar que é 25 centavos o produto. Porque eu já achei que era quando eu cheguei na Irlanda. Aí só fui catando as coisas e botando no carrinho. Então era 1,25 e ficou 1 euro. Você está salvando 25 centavos. Ana, qual é a melhor coisa que você gasta no mercado? Isso pra mim é o melhor produto que tem nesse mercado. É a coisa que eu mais amo comer. Que são os briochinhos do Tesco. E o melhor, custa 0,87 centavos. Oito brioches. É tipo um pãozinho de leite maravilhoso, gente. Isso aqui, com qualquer recheio, com manteiga, tudo fica maravilhoso. Sério, eu recomendo que vocês comprem. Isso e a famosa pizza do Tesco. Até alguns meses atrás a pizza do Tesco era 61 centavos. Agora já está 1 euro. Eu vou pegar a banana, porque a banana é mais prática, né? E ela é sempre tão verde assim. Mas já vai lá pra casa, que em dois dias tá maduro. Não dá nem pra comer. Outra dica que eu dou pra vocês, gente. Tomem água filtrada, que a água da Irlanda é muito ruim. E se você não quiser que sua barriga comece a fazer barulho e você passe mal às vezes, toma água filtrada. Compre água ou compre aquelas de arrinha que filtra. Melhor coisa. O caixa do Tesco é assim. Pra começar, você vai apertar no Start. Aí você passa a sua compra. E aí você vai escolher a opção de pagamento. Aqui você pode colocar no cash. Ou você pode pagar no contato, no cartão. Mas eu vou colocar no cash. Gente, não tem sacola na Irlanda. Então se você não tem o céu, você tem que comprar ou você bota na sua mochila. Pra quem não sabe, esse é o Luas. É uma forma bem rápida de se locomover aqui. E eu prefiro do que o ônibus, né, gente? Mas não é pra todo lugar que o Luas vai, não. Então não é todo lugar que você vai conseguir pegar e utilizar. Mas eu já usei muito. Agora quando eu moro mais longe, eu uso muito o ônibus. Porque lá onde eu moro eu não tenho o Luas. Mas eu gostaria que tivesse. Aqui é o Lidl. E eu gosto muito do Lidl. Ele é o meu mercado preferido aqui. Mas, tipo assim, todos os mercados aqui tem alguma coisa que você gosta mais do que no outro. Aí a gente meio que vai nos dois. Uma dica que eu dou é baixar o aplicativo do Lidl. Todo dia tem alguma promoção. E daí quando você vai pagar naqueles caixas automáticos, você escaneia ele. O código QR Code. E você ganha sempre algum produto ou algum desconto pra próxima compra. Então é muito legal. Lá na Apple Store ou na Play Store, você baixa o app do Lidl Plus. Cadastra e é sucesso. Aqui é a famosa Dils. E esse é o shopping do Aylaque. Na Dils tudo é R$1,50. A maioria das coisas. É muita pouca coisa que não é R$1,50. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Tem coisas aqui que compensam por R$1,50. Tem coisas que não compensam. Tem coisas aqui que não é R$1,50. Tem coisas aqui que não é R$1,50. Ferreiro Rocher, esse aqui se não me engano é R$2,50 E vem R$2,00, R$4,00, R$8,00 Ferreiro Rocher R$3,00 é isso, mas esse aqui é muito bom Agora tipo assim, comprar uma água por R$0,50 já não vale a pena Essa aqui é a E-Street, que é uma das ruas mais famosas que tem aqui também Várias feirinhas, eu não tinha visto isso aqui ainda, nem sabia Essa aqui é a Arnold's, tipo, tá bem decorada, bem bonita E aqui tem umas lojas mais famosas, tipo, a Zara, a Puan Beer Várias outras que eu não tô lembrando o nome Mas é isso, gente Todos em clima natalino Ali daqui dá pra ver o espaço E aqui estamos na O'Connell Street, novamente Eu tô indo pegar meu ônibus Porque senão eu vou chegar muito tarde em casa E assim, gente, eu tô mostrando por cima Mas se vocês quiserem vídeo Tipo em loja, mas detalhado Eu posso estar fazendo também Desculpa a luz estourando Porque eu não tô acostumada a gravar, né Daí agora que eu tô gravando Às vezes dá uma estouradinha Sorry Prometo que eu vou melhorar ainda É, eu tô indo pegar meu ônibus Porque senão eu vou chegar muito tarde em casa Dá uns 40 minutos, mais ou menos Pra mais, às vezes Depende de como tá o trânsito pra minha casa Então meio que eu quero chegar em casa Logo pra descansar, né Porque amanhã eu vou trabalhar no período da manhã e da noite Então hoje é meio que eu tô preparando psicologicamente Aqui é o Rio Licei Ele é bem grandão É tipo Ele vai até o porto, se não me engano É assim Do Rio pra cá é a parte ímpar E do Rio pra lá é a parte par Como que funciona? A parte ímpar é W1, W3, W7 Já a parte par é tipo 2, 4, 6 E assim vai Vim correndo pra não perder meu ônibus Que já tava no ponto E ele já tá saindo nesse exato momento Aqui no ônibus a gente usa o lipcard Estudante Que é esse cartãozinho aqui Que você tem desconto Nas passagens por ser estudante, né Passagem de hoje que é uma coisa cara Então vale super a pena você fazer Seria uma das primeiras coisas que eu faria Chegando em Dublin Quando eu cheguei aqui foi bem o começo da pandemia E eu não consegui fazer meu cartão E quando eu comecei a trabalhar Ainda tava na pandemia E tipo assim Se eu tivesse feito esse cartão Eu teria economizado muita grana, sabe? Mas Ana, como que funciona o cartão? 20 euros semanais Pra você usar só o ônibus Ou só o Luas Se você usar o ônibus e o Luas São 30 euros semanais Mas 30 euros 20 euros Gente, compensa Porque se você for pegar Tipo 10 ônibus por dia Esse cartão só desconta 5 euros no dia Se você for pagar só a sua passagem Cada vez que você passar Ele vai ser 2,50 Vai ser 3 euros E eles aceitam só moeda O que é um saco Porque às vezes você não tem moeda, sabe? Então não importa Tipo, se você for pegar 3 ônibus 2 ônibus 10 ônibus Você vai pagar apenas 5 euros por dia Então vale super a pena você fazer Eu tô sentada aqui no fundo do ônibus Onde não tem ninguém pra ficar falando E... É bem de boa Mas de todos os ônibus Aqui tem USB pra você carregar teu celular Normalmente o USB fica aqui, ó Daí você conecta Carrega seu celular de boa Então gente, eu acabei de descer aqui do ônibus O ônibus, né? Agora eu caminho tipo uns 10 minutinhos Até menos pra minha casa Eu moro meio longe, mas... Eu gosto de morar longe Mas assim... Já faz um ano e 10 meses quase que eu tô morando na Irlanda Então meio que... Quando você passa um tempo assim Você meio que prioriza algumas coisas Pra ir pra minha casa Eu passo dentro de um parque Que tem aqui muito bonito Vou mostrar aqui pra vocês como que é E vou falando também sobre morar longe e tal Esse aqui é o caminho que eu faço Eu vou reto aqui Sai lá na minha casa Eu moro em Dublin 13 E onde eu trabalho é no centro Que é Dublin 1 E assim, muita gente mora perto do centro Por questão de ser mais fácil o acesso às coisas Mercado, farmácia Tudo, 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 tudo no centro Quando você mora no centro É mais fácil de você se locomover Mas... O centro tem muita gente doida Tem muita... Muito naná Naná é os trombadinhos que tem aqui na Irlanda E assim, depende, sabe? Você coloca as suas prioridades Eu como faz um ano e pouco que eu tô morando aqui Eu meio que sei o que eu gosto já E o que eu não gosto Por exemplo, onde eu moro aqui Não tem barulho É um bairro mais sossegado É bonito Coisa que eu não acho Que o centro seja muito bonito, sabe? Limpo Porque é centro, né, gente? É mais ou menos assim mesmo Mas... Eu já morei em Dublin 12 também Que é maravilhoso Dublin 6 é lindo, lindo Aquele bairro Porto Belo Ranalac É lindo Então... Eu meio que... Tipo, já vivi nos dois lugares Mais pro centro E mais afastado E eu acabei preferindo O mais afastado Por questão de... Conforto De tranquilidade Segurança Mas aí você tem que colocar os pontos negativos também Porque, tipo, eu confesso Tem pontos negativos sim Pra mim são Não ter mercado muito perto Eu acho que o mercado mais próximo aqui É uns 18 minutos andando Não é muita coisa Mas, por exemplo Num dia que tá chovendo Num dia que tá frio É foda você sair, sabe? Pra ir no mercado e tal E o transporte Tipo, ônibus Poderia ter um ponto mais perto da minha casa Sabe? E também não demorar tanto Tipo, porque 40 minutos É muito Você pode pensar Ai, não é muito Mas quando você tá cansado Você tá trabalhando Você tem que ver isso também, sabe? Porque você quer chegar lá em casa Tomar banho Descansar E às vezes demora o ônibus Às vezes acontece de atrasar E, tipo assim Você morando no centro Por exemplo Tem meus colegas de trabalho Que moram do lado do trabalho Eles andam 10 minutos E estão em casa Então, tipo, é um ponto muito positivo, sabe? Às vezes eu penso Ah, vou mudar pro centro Só que Normalmente as casas são mais velhas Não vai conseguir Tipo assim Eu moro num quarto muito bom Eu moro num quarto sul Que é grande Espaçoso Eu moro só com minha amiga E com namorado dela Então meio que eu não vou ter esse conforto, sabe? Aí eu penso muito bem sobre isso Sobre dividir a casa com muitas pessoas Ainda mais agora que, né? Abriu as fronteiras O pessoal tá chegando Então Tá muito difícil de arrumar a vaga aqui E vaga boa, então Eu acredito que tá meio impossível, assim, sabe? Fora que é caro, né, gente? Infelizmente Essa é uma das realidades da Irlanda Você paga muito caro pra morar mal A maioria das vezes A única coisa que eu não gosto muito daqui É isso, sabe? Essa questão do aluguel De a gente pagar caro Pra morar num, tipo assim, com 10 pessoas Sei lá Muitas pessoas E não mora tão bem Mas é isso Tá tendo um solzinho aqui Mas é aquele típico sol de geladeira Que não esquenta nada E tirando o frio O dia tá lindo, gente Sério Olha isso Tchau 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 É isso que eu falo de Morar afastado Os lugares serem mais bonitos Porque Gente, isso não existe no centro, tá? Um parque assim Calminho Bonito Limpo Apartamentos mais novos Assim Essas casas mais modernas Porque lá, tipo É tudo mais antigo, né? Tipo, casas, sei lá De 500 anos Aquelas Casas de pedra Mas aquelas casas antigas, né? Mas é isso, gente É o que eu sempre falo Você tem que colocar os pontos Positivos e negativos Ver Ver a balança O que tá pesando mais E daí você decide, sabe? Futuramente Pode ser que eu me mude Pra lá Por causa de comodidade Na questão de transporte E tal Pode ser Não vou falar que nunca Mas, por enquanto, né? Eu tô aqui Eu gosto daqui E Pode ser que as coisas melhorem Por exemplo Se você tem um carro Em 15 minutos Você tá no centro Daqui De carro É muito rápido Acabei de entrar aqui No condomínio Que é um moro Débora Não 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 Voltei aqui, né, eu já voltei da academia, já jantei, eu nem gravei pra vocês porque eu tava com tanta fome, menina, que eu só cheguei e fiz a minha comida e comi, assim, nossa, melhor coisa. E é isso, gente, eu vou tomar um banho e vou me arrumar pra dormir, porque amanhã o dia vai ser longo, né, como eu disse pra vocês, eu vou trabalhar de manhã e eu vou trabalhar de noite, então eu quero descansar, porque eu sei que amanhã eu vou ficar cansadinha. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dica pra mim, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estilo do vídeo, é que é a primeira vez que eu faço, então eu preciso de um feedback de vocês. Um beijo e obrigada por acompanhar até aqui. Tchau!